Pava. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vereador Fontenelle, vou seguir no seu tema. Eu acho que é importante a gente manter o debate, e fico muito feliz quando a gente trata a questão do turismo aqui da tribuna, porque a gente precisa falar cada vez mais. O mesmo que em muitas situações a gente pense diferente, mas a gente está falando de turismo. E, nesse ponto, eu acho que nós temos que debater mais e gastar mais o assunto do turismo em Caxias do Sul. Vereador Fontenelle, eu quero lhe dizer que tudo é turismo. Tudo é turismo. Tanto é que, quando os municípios passam os números de visitantes, inclusive os que vêm de fora para visitar os nossos espaços de saúde, são contados como turistas. O que a gente precisa fazer em Caxias do Sul, e eu tenho falado disso há bastante tempo aqui, é engajar a comunidade. Porque nós temos muita coisa em Caxias do Sul. E aí, quando o senhor comentou aqui com relação aos parques, do Beto Carreiro, do Beach Park, enfim, esse não é um turismo barato. Pelo contrário, é um turismo muito caro. A vinda dos parques, elas são muito caras. Porque, para entrar no Beach Park, são R$ 260,00 por pessoa. Uma parte. Para entrar no Beto Carreiro, é R$ 189,90 o ingresso. E aí, quando a gente pensa em Caxias do Sul, e eu tenho falado sobre isso há bastante tempo, das mais variadas formas de turismo, eu cheguei até a notar algumas coisas aqui que estão acontecendo na cidade agora ou que vão acontecer. O Carnaval é turismo e pode ir de graça. A Festa das Colheitas é turismo e pode entrar de graça. O Mosaico da Quebrada, que eu falo aqui há dois anos e meio já, é turismo e pode ser visitado de graça. O Caxias do Sul Basquete vai jogar contra o Flamengo, quinta-feira aqui agora, ontem tinha mais de 2 mil pessoas no ginásio do SESI, e muita gente vem de fora para assistir o Caxias do Sul Basquete. É turismo. Os jogos da dupla Caju, tinha mais de 3 mil gremistas no Estádio Centenário, no jogo contra o Grêmio. A mesma coisa contra o Juventude. É turismo. Quantas pessoas vieram de fora para assistir os jogos? A meia-maratona de Caxias, que acontece em setembro, recebe visitantes de mais de 30 cidades do país. É turismo. Se nós tivéssemos o Mato Sartori aberto, é ponto de visitação turística. Está fechado. É turismo. O Monumento ao Imigrante é turismo, é de graça e pode ser visitado. A gente sai de Caxias para visitar esses locais em outras cidades. A Praça Dante é ponto turístico. O mesmo que ainda esteja sem as placas dos monumentos e não esteja limpa como a gente imagina, mas é ponto turístico. E é de graça. Nós temos o roteiro criado pelo vereador Toigo aqui, que é o roteiro das obras do Aldo Locatelli. E que ninguém sabe? E que ninguém sabe? Nós temos os caminhos de Caravaggio? Nós temos os caminhos do Padre Schiavo? É de graça? Estão aqui? Nós temos vinícolas em Caxias do Sul? Nós temos cervejarias em Caxias do Sul? Nós temos as festas de colônia, que é ponto turístico, para nós talvez seja banal, mas não é? É atração turística? Quantos museus nós temos em Caxias do Sul e quantos de nós entraram nos museus de Caxias do Sul? É tudo ponto turístico, de graça. Quem já foi visitar o Memorial do Esporte Clube Juventude? É de graça? Então, o que eu percebo, e eu tenho tentado trabalhar essa questão aqui, é que nós temos que gerar engajamento comunitário na cidade. E eu sempre dou um exemplo. Se nós não levarmos conhecimento, não treinarmos os guardas municipais, os policiais militares, os frentistas, as camareiras, os taxistas, os motoristas de Uber, e não apresentarmos para ele o que nós temos em Caxias do Sul, o turista vai entrar via rodoviária pelo posto do Estádio Centenário, vai parar no posto, e ele vai perguntar para o frentista, o que eu faço em Caxias hoje? O cara vai dizer, vai para Bento. Onde é que eu janto em Caxias hoje? Vai para Gramado. E é isso que acontece. Então, tem o que fazer em Caxias, e tem muito do que fazer em Caxias. Nós temos que vender a cidade. Gramado escolheu o seu tipo de turismo, e está dando resultado, é um turismo elitizado, é um turismo de parques, é a Disney, é uma linha de conduta. O que nós temos em Caxias do Sul? Temos tudo. Tem turismo esportivo, tem turismo de lazer, tem turismo de memória, tem turismo de história, tem turismo de nostalgia, tem interior, tem centro, tem museus. Nós vivemos aqui, a Câmara está situada no Parque dos Macaquinhos, que tem a Rua dos Plátanos. É uma lei, é ponto turístico. Quantos de nós bateu foto, já divulgou os plátanos daqui, que a gente sobe todo dia aqui na Dona José Barea? Quantos de nós fez isso? Então, eu acho que é extremamente propositivo, vereador Fontenau, a gente puxar esse assunto e vir fazer esse debate aqui. Uma parte, por favor, colega. Nós temos duas possibilidades de projetos que a gente pode votar nessa casa, e eu espero que o Passo do Vinho seja votado logo, que é outra oportunidade para quem é de Caxias, o roteiro, o Passo do Vinho, e deve entrar em pauta, acho que é amanhã, na semana que vem. Nós temos o Cidade Jardim, lá em Anaheque, para ser votado. Quem quer fazer parques ou construções grandes, vai cobrar aquilo que lhe acha cabível. E vai ter público para isso. porque Gramado tem, Bento tem, Miami tem, Londres tem. Então, basta a gente jogar a nossa cidade para fora. E concordo muito com o senhor, tem que visitar sim, tem que sair sim, tem que conhecer sim. Nós temos muito, só que a gente tem que jogar para fora. Nós temos que jogar para fora. Então, eu tenho convicção disso, que se nós não tivermos engajamento comunitário, nós vamos permanecer igual. Nós vamos continuar indicando as outras cidades, não indicando a nossa. O turista chega de avião no aeroporto, ele recebe o quê de Caxias do Sul? O turista chega de ônibus na rodoviária, ele recebe o quê de Caxias do Sul? O turista para em um posto de gasolina, porque ele se sente seguro para pedir informação em um posto de gasolina, e ele ouve o quê sobre Caxias do Sul? Nós temos que saber vender a cidade. Nós temos que saber colocar para fora. A Maesa vai ser ponto turístico. Um dos maiores do Estado, sem dúvida nenhuma. Peça uma parte, Bruno. O ciclo turismo que está quase pronto, vai ser um outro grande incentivo turístico para a cidade de Caxias do Sul. Então, a palestra que eu fui, que o secretário de Turismo, Daniel Luz, organizou lá com o fundador da CVC, eu me senti extremamente contemplado. Porque tudo aquilo que ele falou lá, eu tenho falado aqui dessa tribuna. Tudo o que ele falou lá. Porque ele tem experiência do turismo no mundo. Ele mostrou várias situações. E concordo plenamente, a nossa venda é Serra Gaúcha. Nós estamos no meio das Hortências, do Vale dos Vinhedos e dos Cânions de Cambará. Nós estamos no meio de tudo isso. E ainda com acesso fácil para o litoral. E ao lado da capital do Estado. Então, se tiver uma cidade que está bem localizada com relação ao turismo, essa cidade chama-se Caxias do Sul. Então, eu reforço isso. O engajamento comunitário, você cria nas escolas. O engajamento comunitário, você cria levando informação para as pessoas. Nós temos muitos museus em Caxias e nenhum cobra para entrar. E eu levei meu filho e alguns colegas de escola a conhecer muitos pontos turísticos de Caxias do Sul. Inclusive a hipopéia imigrante de Anarrec que ninguém praticamente sabe que existe. E está lá. Nós temos uma rua coberta em Caxias, ninguém sabe que existe. Temos que ir lá visitar. Está aí. Então, eu fiz questão, vereador Fontenal, de vir aqui apresentar também esse outro lado, porque eu acho que o debate é extremamente salutar e importante. Porque é muito simples a gente dizer que não tem sem mostrar que tem, e nós temos a função de mostrar que tem. Nós temos a função de mostrar que tem, porque, inclusive, nós temos vários eventos que vão acontecer agora. As pessoas acham lindo visitar parques no mundo. Nós temos o Eco Parque aqui. O Jardim Botânico. Nós temos o Memorial Osbertusso, em Criuva. Poderia ficar aqui muito tempo falando de pontos turísticos de Caxias do Sul. E, às vezes, a gente não consegue olhar para nós mesmos. E aqui nós temos muita coisa, muita atividade. O que nós precisamos é, e aí é uma cobrança ao município. O município tem que gerar o engajamento comunitário e mostrar para a cidade e para os visitantes que aqui tem e tem muito o que fazer com valores altos, com valores baixos e muita coisa é de graça em Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Uma questão de ordem, senhor.